Abertura Os navios são eles O navio Stock É um navio padrão com resistências médias E velocidade média Ele é muito equilibrado E vale bastante a pena você upar Pelo menos até o level 5 Que é quando mudam os materiais de barco E passam a ser materiais mais caros De cara eu já falo isso pra vocês O Stock é um excelente barco Enquanto você não desbloqueia barcos mais pra frente Tem o White Wind Ele tem uma resistência absurda A mares de tempestade de areia Sobretudo na costa de Athertine E etc Sei lá Os mares de tempestade de areia Eles não são tão exigentes assim Em termos de resistência Eles não causam tanto dano assim Não são tão preocupantes E não tem tantos tesouros lá E tantos eventos marítimos Em mares turbos Tá bom? Sobretudo o conteúdo marítimo Do final do jogo Tem muita sereia E tem também águas mortas Beleza? Então o White Wind Eu não diria que é uma boa ideia Sturmbrecher Ou Sturmbrecher Que é o nome em alemão O quebra-tormentas Ele tem resistência 50 Em águas geladas É um navio quebra-gelo Pra você passar justamente Nas águas mais ao norte Porém Ele é um dos navios Mais lentos do jogo Também não recomendo Você upar ele no máximo A não ser que você Não esteja ligando E tal É legal um dos três navios Você ter upado E você recebe baú Com material pra fazer isso Durante as quests De ilha Aí entram os navios Que você pode desbloquear Tá bom? O Tragorn O Brams O Astray E o Ibn's Wound Beleza? O Tragorn é o seguinte Você precisa fazer reputação Na quest Hypnos Eyes A quest diária Unas Task Hypnos Eyes Os olhos de Hypno Você vai na ilha Faz a quest A partir do momento Que você pega a reputação 4 Você tem um contrato É uma questzinha Pra você habilitar o Tragorn Eu esqueci de citar o Eurus Antes também, tá? A mesma coisa acontece com o Eurus Só que o Eurus Ele é resistente a Kelp Beds Que são aquelas camas de alga Ninguém se importa com Kelp Beds Kelp Beds é a área do oceano Que menos incomoda Apenas tira um pouquinho Da velocidade do seu navio O Eurus, inclusive Tem uma velocidade de base De 21 Uma velocidade de base Muito boa Mas a resistência dele É a que menos importa Tá bom? Você precisa pegar A reputação level 3 Na quest Ride Like The Wind Que é a quest No cruzador Peyton No navio de cruzeiro Peyton Então você vai lá No peito E faz as quests diárias Que é de levar os NPCs Até nas ilhas Turtle Island Depois você leva o outro Em Tortoic Depois você leva o outro Em Revenry Row Pra completar essa quest E aí você desbloqueia O Eurus Pra desbloquear o navio Brahms Você precisa fazer as quests diárias Na ilha Lopang Até o nível 4 De reputação E o Brahms tem resistência máxima Contra sereias Pode ser uma boa Se vocês quiserem Esse tipo de resistência Porém A velocidade de base É de 18.5 Apenas E aí vem os dois navios Finais Do jogo São bem interessantes Inclusive O Astray É o navio mais difícil O navio mais caro do jogo Mas também o mais rápido De todos Ele é incrivelmente rápido A velocidade de base É 22 O boost dele dura Bastante tempo É 7 segundos e meio E conforme você vai upando O navio Ele passa de 30 nós Se não me engano Ele vai a 32 nós De velocidade É algo impressionante Porém as resistências Do Astray São todas resistências baixas Ele é um navio Pirata Pra você conseguir Desbloquear o Astray Que é o mais difícil De conseguir Você precisa Level 3 Na reputação She Drifts She Gifts Que é a diária De fazer um evento No mar Você precisa de level 3 É bastante quest Você desbloqueia O projeto Do Astray Depois você precisa De 300 Pirate Coins E ir na ilha Black Fangs Den Pra você comprar O restante Dos materiais E depois fazer ali No Crafter No artesão Da ilha De Black Fang O Astray Pra você ter Tanta Pirate Coins Assim Você precisa fazer Muito conteúdo De ilha Conteúdo diário Aqueles conteúdos Que pipocam No reloginho E também farmar Pirate Coins Eu tenho um vídeo Inteiro Falando só sobre Pirate Coins Mas basicamente Já dando a dica Se você fizer Conteúdo de ilha Você ganha Aquele baú Que te dá Você pode escolher Givena Coins Sun Coins Todo tipo de moeda Se você pegar Sun Coins E transformar Em Pirate Coins Você consegue Por quest Uns 10 mil Dá um grindzinho Mas você pode Liberar o navio Pirato Se você quiser E o I-Bern's Wound É o navio Fantasma É um dos navios Mais divertidos De jogar Ele tem 18.3 De velocidade Base Sendo assim Juntamente com o Tragom O navio mais lento De todos A resistência dele É uma porcaria Em mares turvos E também Contra as camas De alga Que eu já falei Pra vocês Que não importam Tanto Mas eles tem Uma boa resistência Contra mares gelados Uma boa resistência Contra mares tempestuosos 25 e 22 Respectivamente E 50 Contra mares mortos As águas mortas Que tem os eventos De navio Fantasma Que são Eventos diários Que dropam loot Muito interessante É um evento Mais endgame Repetível E pra fazer As diárias Que liberam O I-Bern's Wound Você precisa De Contação nível 3 Na diária Bleak Night Fog Que é A diária De invadir Um navio Fantasma E derrotar O capitão Depois disso Você tem ali O projeto Do navio Que você executa E você tem uma quest Pra liberar O I-Bern's Wound Eu espero que vocês Tenham gostado Eu já estou Em live Em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro Farmando O meu I-Bern's Wound Que é o navio Fantasma Apesar de lentão Ele é muito estiloso E todos os marinheiros Que você pode adquirir Pra eles São inclusive Monstros São espectros São fantasmas São zumbis É Todo tipo de monstro Que você pode colocar São extremamente caros Também Em termos de Pirate Coins Mas eu estou farmando Não estou nem aí Vai ser muito estiloso Fazer isso aí Então se vocês quiserem Acompanhar a cola lá Deixa aí nos comentários Se você gostou E qual navio Você está farmando Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Também The What You Obrigado.